Música Caso corrupção, retornou-lhe-se independente e a Comissão de Anticorrupção, também se dá o que é comissário ou for. Há foi o mandato comissário, se sante, ser, se ornai, remata, besi, que nem ida ou na, estou agora ao Parlamento Nacional, se dá o que é comissário Fonkak, também a bancada, a governo, a oposição, se dá o que é consenso. Nune é tuir, diretor geral, prevenção, comissário anticorrupção, se relabele a investigação de casos de corrupção, nebekak, simona, hamoto, kitunuluresin, também é comissário Fonkak. Caso Zirne agora é comissário anticorrupção, o processo toma que ele é investigador no Limão, mas como Caso Zirne agora é a etapa de análise para Caso Zirne, então o investigador, ele é estudado, ele é de boa prova, mas só de completo, para ir com o comissário mais, a lorica isso não é bom. Quais é a tipologia de corrupção envolver? Não é uma peculata de uso, abuso de poder, participação da economia, quais é a tipologia de corrupção? Não é uma peculata de uso, abuso de corrupção, não é uma peculata de corrupção, mas também o governo, o entidade público, não é um serviço do setor público, mas não é um setor que se envolvam, não é uma peculata, não é uma peculata. Não é uma peculata, não é uma peculata, mas o diretor de investigação, não é uma peculata. Afeita-te, primeiro, a feita-te a execução do orçamento, na bela-lau. Afeita-te, primeiro, a feita-te a execução do orçamento, O governo, o novo governo, observa a situação e há necessidade, urgente, que propõe a criação da Comissão Anticorrupção. O governo, o novo governo, observa a situação e há necessidade, urgente, que propõe a criação da Comissão Anticorrupção. Comissária Cessante, Dr. Rui Pereira, senhora Rua, cidadão timor-leste, por mérito, o governo, o governo, o governo Cattac, merece a propõe para o Parlamento, para o Parlamento Belhile. Mas, infelizmente, depois da minha submissão, a minha companhia, a situação será contatos, consensos, logo serão me ralos entre bancários e o parlamento, lá consegui resultar a agenda de atuação plenária. Também necessita ter lei, o parlamento nacional sobre a agenda, quando bancários e consensos, primeiro tem que preencher requisitos mínimos da agenda, quando consensos de LIU, na presença de 49 deputados e plenária. Requisitos da agenda, a toda vontade, a lei de Jardim, a lei de Jardim, que também o assunto combate à corrupção, a prevenção e o combate à corrupção, o assunto nacional, o interesse nacional é marotuniano, o Partido Político Toninho é uma representação que a lei de Jardim, mas na realidade a bancária de CERNV, que tinha sentado a lei do parlamento nacional, desde a lei de Jardim, 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 que o governo consideram que ele é um parlamento soberano, e a lei de Jardim é obrigada. A lei é obrigada a lei de Jardim, que a lei se convidão, que o candidato já é obrigada a bancária, Antes do governo propõe uma candidatura na enroba órgão legislatura, mas teve um consenso, mas o governo propõe uma candidatura na finalidade. Gasparinha de Souza, Zayme dos Santos, ZMN.